Digamos que tenho mesas onde posso colocar uma pessoa em cada um dos seus topos. Assim, eu posso colocar uma pessoa ali e outra pessoa ali. Podemos ver isto como se estivéssemos a ver a mesa de cima. Dessa forma, podemos colocar uma pessoa em cada um dos lados menores da mesa. E aqui, nestes lados maiores da mesa, podemos colocar duas pessoas. Podemos colocar duas pessoas no lado maior. Assim, numa mesa podemos colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Podemos colocar seis pessoas. Agora, vamos pensar no que acontece quando adicionamos mesas, topo a topo, a esta aqui. Vamos imaginar duas mesas. Temos uma mesa aqui e juntamos a outra mesa no topo desta aqui. E porque elas se tocam aqui, estamos a construir uma mesa grande e contínua e já não podemos colocar mais ninguém aqui. Então, agora, quantas pessoas podemos colocar? Vejamos. Podemos colocar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E nesta mesa, que é idêntica, podemos colocar seis, sete, oito, nove e ainda mais uma pessoa aqui neste topo. Então, quando temos duas mesas, topo a topo, podemos sentar um total de dez pessoas. Vamos continuar e ver se encontramos aqui um padrão. Coloquemos três mesas aqui. Uma mesa. Duas mesas. E três mesas. Tal como anteriormente, podemos colocar uma pessoa em cada topo. Ou seja, duas pessoas. Então, temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pessoas. Quatorze pessoas. Então, o que parece que está a acontecer? Bom, se olharmos apenas para os números, passamos de seis para dez e depois para quatorze pessoas. Parece que estamos a adicionar. Parece que estamos a adicionar quatro pessoas de cada vez que adicionamos uma mesa. Mas será que isto faz sentido? Pensemos nesta primeira situação. Vamos imaginar que estas são pessoas reais e vou fazer esta pessoa aqui a azul. Se colocássemos aqui esta nova mesa, se colocássemos a mesa dois, esta é a mesa um, se colocássemos a mesa dois, esta pessoa a azul tem de trocar de lugar. Então, e para onde mudaria? Digamos que a pessoa azul insiste em sentar-se no topo da mesa. Assim, a pessoa azul vai para o novo topo da mesa. Para o novo topo da mesa. Ela senta-se aqui. Então, quantas novas pessoas poderiam sentar na mesa agora que colocámos uma segunda mesa? Bom, as novas pessoas. As novas pessoas que vou fazer serão feitas a roxo. As novas pessoas são esta pessoa. Vou fazê-las com uma cor mais apelativa. Esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa e esta pessoa. Assim, foi possível colocar quatro novas pessoas com a nova mesa. Uma forma de pensar nisto é que a nova mesa terá aqui um topo disponível. O topo disponível será ocupado pela pessoa que já estava no topo disponível quando tínhamos menos mesas. Ou seja, o que realmente adicionámos foram os dois lados aqui. Então, adicionamos quatro pessoas cada vez que colocamos uma mesa. Faz todo o sentido. Então, com base nisto, poderíamos pensar, mesmo sem ter que desenhar diagramas, quantas pessoas conseguiríamos sentar se tivéssemos quatro ou cinco ou seis ou quantas mesas quiséssemos. Então, podemos imaginar que se tivéssemos quatro mesas, bastava adicionarmos quatro e assim conseguiríamos sentar 18 pessoas. Se tivéssemos cinco mesas, poderíamos sentar 22 pessoas e assim sucessivamente.